Valeu! Dissete! Eu tô doante feliz, Eu sou doante feliz, Eu sou doante feliz, Eu sou doante feliz, E tudo que eu senti, Tudo na memória, Isso que eu gosto de ser, E tudo que eu quis, Não vai estar, Eu disse, Eu disse, Mas eu quero ver, Eu não quero ver, Eu não quero mais, Não adianta, Não diga, O que eu faço? Vai a ser, Hoje vou lutar, Você quem quer o ser? Ele escolhe a sua vida, Eu só te fiz, Eu não quero mais, E você vai ver, Não adianta, Me liberarei como lá Meus passos vão dizer Sem você perder Me liberarei como lá Meus passos vão dizer Eu não vou mais ter Não há adiante de eu diga O que me ligar a sua vida Pra ser seu Hoje eu vou mudar Mas eu não quero ser O que me ligar a sua vida O que me ligar a sua vida O que me ligar a sua vida Não há adiante de eu diga Não há adiante de eu diga Não há adiante de eu diga Opa!